Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Sou a Maria Rita Kell, estou começando mais uma conversa solta. Hoje eu vou entrevistar a Natália Viana. Natália Viana, vocês já vão saber por que eu vou entrevistá-la, não é pequena a minha razão. É uma jornalista que começou, inclusive, aos 21 anos, a prática do jornalismo. E é uma diretora executiva da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, porque ela mesma fundou com outras pessoas desde 2011. Natália ganhou um monte de prêmios de jornalismo, começar com o Vladimir Herzog, que não é pouca coisa, o Gabriel Garcia Marques, enfim, se eu citar tudo, vou passar metade da nossa conversa aqui, falando do que a Natália já fez. e trabalhou no Jornal Movimento, que eu também trabalhei, mas acho que é outro Jornal Movimento. O Jornal Movimento que eu trabalhei foi nos anos de setembro. Bom, em 2019, uma série de reportagens chamada Efeito Colateral deu origem... Esse livro foi... Esse livro que está aqui para quem... Para o Mauro só, que vê a imagem, porque isso aqui é rádio, que recebeu um prêmio, dois prêmios, aliás. Não, vários prêmios. O Efeito Colateral. Foi finalista do Prêmio Global Shining Light Award. Bom, vamos começar perguntando. Natália deve ter vários outros prêmios para citar e tudo, mas eu não quero usar o tempo da nossa entrevista com a sua biografia, com o seu currículo, que não é pequeno. Natália, o que é agência pública? Em primeiro lugar, para a gente depois falar do seu livro. Maria Rita, primeiro, eu agradeço muito pelo convite. Você sabe que eu te admiro muito. Eu te admiro muito como psicanalista, pensadora, mas também como jornalista. Você não deve se lembrar, mas o Jornal Movimento, onde você trabalhou, na verdade, eu não trabalhei para ele. Eu escrevi um livro sobre o Jornal Movimento e eu te entrevistei. Para você me contar. Isso foi quando isso faz mais de 10 anos. Isso foi em... Eu acho que foi em 2009, 2008. Eu te entrevistei para escrever o livro sobre o Jornal Movimento, um jornal muito importante na época da ditadura. E eu escrevi esse livro, junto com a Marina Amaral, por volta de 2009, 2010. E eu sempre digo que, na verdade, ele serviu um pouco de inspiração para quando a gente foi fundar a agência pública. A gente fundou a agência pública em 2011. A gente tinha acabado de escrever esse livro. E a agência pública, ela nasceu de uma percepção de que, naquela época, o jornalismo investigativo, o jornalismo aprofundado, principalmente sobre direitos humanos, não tinha espaço na grande imprensa. Então, a gente trouxe para o Brasil um modelo, que é um modelo de organização sem fins de lucro, uma ONG, mas que faz jornalismo investigativo. E a agência, ela funciona como uma agência, assim como a agência Reuters, mais ou menos, essas agências de notícias, mas a gente só faz investigações aprofundadas sobre temas de direitos humanos. Daí que nasceu a agência há 10 anos atrás. Tá. O Jornal Movimento, enfim... Na minha época, para você ter uma ideia, te inspirou, que bom. Só para você ter uma ideia, cada semana um de nós era sorteado para levar o jornal para o sensor ler para saber se ele podia ir para as bancas. E como não tinha nada online, em 1975, a gente tinha o ônus de imprimir o jornal e levar para o sensor para ver se ele podia ir para as bancas. Em geral, podia, porque a gente já tinha as manhas do que tinha que censurar. Então, não me lembro se teve alguma edição que não foi para as bancas ou que a gente teve que reescrever, refazer, não me lembro. Mas, enfim, eram outros tempos. Nesse sentido, por enquanto, nós ainda não temos censura à imprensa. Outras coisas, hoje em dia, estão muito parecidas com aquela época da ditadura. E talvez piores... Talvez piores, porque a ditadura, digamos assim, é horrível dizer isso. Eu não estou defendendo a ditadura de jeito nenhum. Mas a ditadura tinha um método, de certa forma. Quer dizer, se você não quisesse se meter em política, você estava mais ou menos preservada. Eu não estou defendendo isso. Mas, hoje, a violência está disseminada de uma maneira que acho que é sem precedentes no Brasil. A violência comum, não só da polícia. A violência. Pois é, você sabe que... Eu não sei, né? Sobre a ditadura, eu sei o que eu estudei, porque eu nasci em 1979. Não, não. Estou pensando em uma pergunta sobre... A minha pergunta é para você falar de hoje. Não vou te perguntar. É, não, eu sei. É que eu não consigo comparar, mas o que eu sei muito bem é que existe um aumento grande de violência política, né? Inclusive, isso é uma coisa que a agência pública, a gente... A gente... Entre essas grandes investigações que a gente faz, a gente faz um monitoramento e um registro de todos os casos de violência política em todas as eleições, desde 2018. Então, a gente está registrando todos esses casos que estão acontecendo. E as pessoas estão... Agora, com o aumento de armas, né? O Bolsonaro aumentou três vezes a quantidade de armas na mão dos cidadãos. Então, está havendo mortes, que é uma coisa que realmente, assim, não existia. Mortes entre cidadãos, né? Não é a polícia, necessariamente, mas... Não, o rapaz que tem uma festa de aniversário com o tema do PT, o outro entra lá, é Bolsonaro e, porra, e mata ele, né? É, isso eu não sei. Havia umas brigas na época, né? Vem a tal do CCC. Isso agora. Agora. Pois é. Dois meses. Inclusive, saiu recentemente uma pesquisa do Datafolha que dizia que mais da metade da população brasileira que respondeu a pesquisa, né? Tem medo, hoje em dia, de discutir política porque tem medo de agressão, o que é uma tristeza, né? É uma tristeza. Agora, o seu livro aqui, Dano Colateral, né? Vou mostrar só para o Mauro, que está vendo. É como se fosse televisão, estou mostrando para os espectadores, mas não, para o Mauro. Dano Colateral. A Intervenção dos Militares na Segurança Pública. Isso é recente. Você está falando desses tempos agora, não é, Natália? Eu estou falando, nesse livro eu abordo, na verdade, a ampliação do uso dos militares em segurança pública desde os governos do PT, na verdade, desde o governo do Lula. Na verdade, houve uma operação antes que foi durante o governo de Fernando Henrique, depois durante o governo do Lula teve várias operações que eram aquelas mega operações em que eles ocupavam uma favela inteira no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, na Maré, no Alemão, em vários outros lugares dentro daquela política de UPP. Mas o que aconteceu foi que isso foi se tornando muito corriqueiro e muito normal e os militares foram ficando cada vez mais à vontade em avançar sobre áreas que não lhes dizem respeito. Então, o meu livro ele traça o histórico dessas operações, aconteceram muito antes da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016 e logo depois, ou seja, você tem o impeachment da Dilma, que é o momento em que os militares tiveram uma atuação política importante e logo depois, já com o governo Temer, tem aquela intervenção que é uma coisa histórica muito ainda, muito mal contada e muito... Precisa de uma revisão histórica do que significou aquilo. Durante um ano, a Segurança Pública do Janeiro ficou na mão de um general e esse general é quem? Candidato a vice-presidente de Bolsonaro. Ou seja, essas mesmas figuras militares, esses generais acabaram galgando uma visibilidade e uma carreira política através dessas operações na Segurança Pública. O livro conta mais ou menos isso, mas ele conta ao mesmo tempo, são duas narrativas que são as mortes de civis que aconteceram durante essas mesmas operações ao longo de uma década e que não foram punidas. Eu consegui levantar acho que 32 casos de civis que foram mortos pelo Exército e nenhum desses casos foi punido. Então, existe só... Primeiro, eu queria só voltar atrás para uma... Quando você falou do Rio de Janeiro, das ocupações, isso não foi federal, foi o governo do Estado, não foi o Sérgio Cabral Filho? Ou foi federal? Foi federal. É assim, sempre em uma operação de segurança, em uma operação GLO, que se chama, que é de garantia da lei e da ordem, quem autoriza é o presidente. O Sérgio Cabral pede, os governadores podem pedir e o presidente pode aceitar ou não. No caso, todas as operações foram aprovadas pelo presidente da República e pela presidente quando era Dilma e pelo presidente de novo quando era o Temer. Certo, que bom, né? Então, e eu tinha uma observação que eu queria que você comentasse, porque uma das recomendações da Comissão da Verdade foi a desmilitarização das polícias, porque as polícias não eram militares até a ditadura, eram polícias civis e a ditadura militarizou a polícia. E, claro, nenhuma das recomendações da Comissão da Verdade foi aceita. Depois do nosso trabalho, a consequência foi a Dilma cair e veio o Temer, enfim. Mas é muito importante pensar nisso, quer dizer, como nós estamos acostumados que a nossa polícia seja militar. Então, se ela é preparada para a guerra, ela tem um treino para a guerra, ela vai encarar o cidadão brasileiro como um inimigo de guerra. a polícia que mais mata, ela mata mais agora do que do tempo da ditadura. Isso é um dado, não é? Sim, é um dado super importante. Inclusive, antes, aqui em São Paulo, chegou a ser um quarto das mortes de todos os homicídios que eram provocados pela polícia, que é um absurdo. 25%. Pois é, mas eu, assim, eu não conheço profundamente, mas eu concordo plenamente com você, as nossas polícias, elas têm uma visão de repressão e violência. Inclusive, as nossas polícias, de acordo com a Constituição, ainda são forças subsidiárias, as forças armadas, o que também é muito esquisito, Elas deveriam ser, não deveriam ter nada a ver com as forças armadas. e mesmo assim, enfim, recentemente, houve uma tentativa, alguns projetos de lei por parte do governo, de ainda tornar o poder do governo federal sobre as polícias militares ainda mais forte, não foram aprovados os projetos de lei, mas é uma coisa extremamente arriscada você ter polícias militarizadas e, além do mais, num contexto em que a gente tem um presidente que é autoritário e está tentando tudo o que ele pode para que tenham forças de segurança do lado dele, né? Você sabe muito mais do que eu. Se você me permitir, eu vou te perguntar, porque eu estava fazendo aqui o relato histórico, você acabou de falar uma coisa que, para mim, é muito relevante. Você fala, a gente fez a Comissão da Verdade, fez o relatório e a consequência foi que a Dilma caiu. Eu conversei muito com o Etchekon para esse livro. Eu conversei com o Etchekon e conversei com algumas pessoas também que... General, é preciso dizer para as pessoas que estão ouvindo General Etchekon. Não, é só porque muitas podem não lembrar quem é. General Sérgio Etchekon que vem de uma linhagem de várias gerações do Exército Brasileiro e que ficou profundamente contrariado porque o nome do pai dele apareceu no relatório final da Comissão da Verdade. E ele liderou ali, fez uma carta, só liderou uma certa revolta ali. Mas ele expressou e eu tenho impressão que ele expressou, eu não sei se é uma coisa pessoal dele, mas ele expressou que houve muito desagrado das Forças Armadas com a Comissão Nacional da Verdade. E eu queria te perguntar se você percebia isso durante os trabalhos e se você percebeu isso depois. Não, durante os nossos trabalhos não e não foi uma percepção minha, quer dizer, mas a gente tinha notícias de que eles não estavam gostando, né? E veja, nenhum dos sobreviventes, dos militares que foram ativos durante a ditadura, nenhum quis falar. Nenhum quis falar. Os que a gente convocava, eles eram obrigados a ir porque era uma comissão da presidência, então eles eram obrigados a obedecer. Mas eles diziam nada a declarar, nada a declarar, nada a declarar, direto. E nós não tínhamos nenhum poder de fazê-los falar, né? Felizmente, não era uma comissão com poder de tortura, felizmente. Porque eles não iam muito bem fazer as pessoas falarem as pessoas que não queriam falar, não é? E as que não quiseram mesmo foram mortas, uns heróis, a meu ver, não é? Agora, teve um que resolveu falar, eu não me lembro o nome dele, infelizmente. Teve um que resolveu falar, não sei o que deu nele, se ele estava com aquilo pesando nele, ou se teve um ataque de exibicionismo, enfim, resolveu falar, falou que foi ele que levou o corpo do Rubem Paiva para jogar numa praia, na barra, que na época a barra era erma, a gente nem sabe, a gente ficou até na dúvida se ele estava falando a verdade, enterrar na praia, se enterra na praia, o mar descobre, a gente nem sabe se esse homem estava falando a verdade, mas ele falou ruim. E uma semana depois, ele foi morto. Veio como uma latrocínio, o laudo foi de latrocínio, agora, é muita coincidência, o único militar que falou foi morto. Então, depois disso, é que ninguém mais falou mesmo. Então, o que nós conseguimos na Comissão da Verdade foi tornar, nós botamos no relatório como verdadeiro todos os depoimentos das vítimas. O nosso relatório é formado pelos depoimentos das vítimas. O Estado não admitiu nada. Que foram muito ricos, quer dizer, o Estado Civil, digamos, a Força Armada não admitiu, mas a presidência, não é? Não, o Estado, desculpe, as Forças Armadas não admitiram. Claro, o Estado sim, porque a própria cidade do Estado foi que criou a comissão. Pois é, eu coloquei no meu livro, eu cito isso, Maria Rita, porque acontece, tem um momento muito importante na política brasileira que eu vejo como uma continuidade disso, que é o seguinte, você tem o general Etchegon, que foi o mais vocal dentre os membros do alto comando do Exército, que criticou numa carta a Comissão Nacional da Verdade. Depois, quando começou o processo de impeachment, o general Etchegon, que era braço direito do comandante do Exército, amigo, amigo, irmão, primo, desde criança. E aí, durante o período do pré-impeachment da Dilma, eles dois têm reuniões de jantares com o vice o Michel Temer, e aí há um relato de que há um acordo, de que há uma visão semelhante de afinidade para o bem do país, e há, de fato, um apoio desses militares para o processo de impeachment. E depois, quando a Dilma é afastada, o Temer convidou, Echegon para ser o ministro forte, ele virou o ministro-chefe do GSI, o que é uma sinalização muito forte se a gente relembra que foi o Echegon o único general da Ativa e do Alto Comando que se expressou, inclusive com palavras bastante fortes, chamou a Comissão da Verdade revanchista, foi uma coisa super pesada, e se tornou o grande general, o grande ministro do Michel Temer. E aí, depois disso, você tem o apoio desse grupo de generais à candidatura de Bolsonaro e aí eles ganham uma parte relevante do governo. Aí que você tem ministro comandando, general comandando do Ministério da Saúde, comandando a Petrobras, comandando a Infraestrutura, general como vice-presidente e seis mil generais da Ativa do governo. Natália, vamos lembrar que o próprio presidente, que na época não era presidente, era um deputado, invadiu uma sessão da Comissão da Verdade, primeiro ele chamava de Comissão da Mentira e segundo ele invadiu fazendo um elogio ao Brilhante Ustra, o herói dele, levando um livro assim, provocando as pessoas com esse desfeito, elogiando o presidente Ustra, o presidente, desculpe, elogiando o presidente Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pior torturador. O pior torturador e é muito importante também lembrar que é também quando ele faz o seu voto, quando o Bolsonaro faz o seu voto pelo impeachment, quando a Dilma ele fala que é em homenagem à memória do Ustra. Acho que foi nesse momento. Foi nesse momento. Agora, o que acontece? Nessa época da Comissão da Verdade foi o momento em que o Bolsonaro voltou a se aproximar da cúpula das Forças Armadas, porque o Bolsonaro sempre foi segurando grata nas Forças Armadas desde que ele tinha feito um plano terrorista de despedir bombas nos quartéis. Porém, nesse momento, ele foi dentro do Congresso, ele se aproveitou disso e cresceu muito, justamente criticando a Comissão da Verdade e foi o momento em que ele se reaproximou dos generais e que deu no que deu, deu no que aconteceu isso. Então, o livro, ele conta essa escadinha, ele conta como os militares foram empregados em segurança pública, depois ajudaram, ali, apoiaram o momento do impeachment, receberam, receberam não, foram empregados depois, durante um ano na intervenção federal no Rio de Janeiro, depois apoiaram a candidatura de Bolsonaro e, no final, ganharam um grande pedaço do governo. Tá. Bom, eu quero chegar na questão da morte do Evaldo, mas também comentar que uma das recomendações da Comissão da Verdade era a desmilitarização das polícias, não é? Acho que você sabe disso, porque elas não eram militares antes da ditadura, muita gente aqui que está nos ouvindo mais jovem pode não saber disso, foram militarizadas na ditadura e continuam militarizadas até hoje e matam mais do que, hoje, matam até mais do que mataram no tempo da ditadura, quer dizer, matam pessoas pobres, matam pessoas negras, matam na ideia de, como é que chama, esse jeito de dizer que estavam se defendendo, tem uma... tem o excludente de licitude e legítima defesa, né? Legítima defesa e o excludente de licitude. Agora, você está falando aqui, vamos contar alguns casos que você fala no seu livro, não é? E o primeiro deles é esse assassinato do músico Evaldo. Conta um pouco, porque eu, na época, eu me lembro, fiquei chocada, muita gente que lembra ficou chocada, mas deve ter ouvintes que não acompanharam, não prestaram atenção, enfim, não viram televisão naquele dia. Conte um pouco o que que isso fez, esse horror. Conto sim, claro. O Evaldo Rosa, ele era um músico e ele foi assassinado pelo exército num domingo de sol, logo no comecinho do governo Bolsonaro. Foi... Foi nos primeiros meses de 2019, acho que foi em abril de 2019. ele estava com a família inteira no carro, era ele, o sogro dele, a mulher, uma amiga do casal e o filho de nove anos no banco de trás. E eles estavam saindo da casa deles para ir para um chá de bebê na casa onde a mãe dela ainda morava na Baixada Fluminense. Enquanto eles tinham saído de casa, eles tinham saído, fazia, sei lá, 10, 15 minutos, atravessaram perto de uma favela e foram confundidos com um traficante e foram fuzilados, foram mais de 64 tiros contra o carro deles, que era um Corsa branco. O que aconteceu? Esse crime, ele chocou o Brasil inteiro, primeiro porque era o começo do governo do Bolsonaro, segundo porque não é comum, até hoje não é comum, mas depois, enfim, depois levantando o meu livro, eu vi que com as operações de segurança pública ficou muito mais comum do que era antes, não é comum exércitos sair atirando com seu fuzil por aí, em plena rua, né? Mas eles atiraram, eles deram uma quantidade absurda de tiros, foram mais de 250 tiros naquele dia, é um absurdo, e isso foi uma consequência justamente da intervenção federal. A intervenção federal no Rio de Janeiro tinha acontecido no ano anterior inteiro, e todos aqueles militares, eles eram, eles tinham participado da intervenção federal, eles tinham se acostumado a andar por aí com fuzil, enfim, a correr atrás do que eles veem como criminosos, etc, etc. Essa é uma consequência direta do emprego dos militares na segurança pública. E aí você tem esse aspecto que é muito chocante, você tem o segundo aspecto que é muito chocante, que é que o governo Bolsonaro, no caso, tanto o presidente quanto o vice-presidente Hamilton Mourão, minimizaram aquela morte e falaram, não, o exército não mata ninguém, você lembra disso? Foi muito chocante e depois você tem... Mesmo diante do que eles falam que o exército não mata ninguém, então os caras se suicidaram todos dentro do carro. Exatamente, e aí a terceira parte que é muito chocante, que é como o comando militar do leste se comportou, porque o comando militar do leste colocou toda a culpa nas vítimas, o comando militar do leste sustentou que eram homens armados o que não eram, que eles eram traficados o que não eram, era uma família num carro e eles seguiram com essa mentira até o final, foi um caso realmente muito chocante e foi muito chocante também porque demorou muito para ser julgado, acho que demorou três anos aí para ser julgado, mas além do mais houve e ainda uma completa uma completa impunidade, os militares eles foram presos inicialmente, depois eles foram soltos, eles continuam soltos, hoje em dia eles foram condenados, eles foram no ano passado, foi a primeira condenação por morte de civil em operação de segurança pública em operação eles foram condenados, foram condenados, mas continuam soltos, enquanto o caso está indo para a segunda instância que é o Supremo Tribunal Militar. Então eles continuam soltos. Em quantos anos, Natália? 2019 foi? Foi em 2019, já está em 2022, já faz três anos e eles continuam soltos, embora tenham sido condenados, então você tem uma impunidade e aí quando você vai olhar, este caso na verdade foi o que mais se investigou, porque houve grande cobertura da imprensa, todos os outros 31 casos que eu relato no livro, não houve nada, pouquíssimos chegaram a julgamento, a grande maioria não é nem investigado, por quê? Quando quem comete o crime é um militar, você tem os militares investigando e você tem até hoje aquela figura do inquérito policial-militar que você deve lembrar muito bem, quem faz a investigação são os militares, eles não ouvem as famílias, eles sempre passam a mão em cima dos outros e quase sempre é o que você falou que a polícia também faz, sempre eles falam que é legitimidade de pesa e excludente de ilicitude. É, resistência, na ditadura era resistência seguida de morte. Agora, eu quero que você conte então para a gente ver que o caso do Evaldo não é um caso isolado, aqui na página 215, o caso do Diego Augusto Roger Ferreira, Roger Ferreira, não sei se é Roger ou Roger, conta a história dele, porque eu acho que o do Evaldo, a maioria das pessoas ficou sabendo, foi muito escandalosa, mas essa, por exemplo, do Diego, eu não sabia e deve ter muita gente que também, eu peguei ao acaso das muitas coisas que você conta, não é? O Diego, o caso do Diego é muito semelhante, então você veja, no caso do Evaldo, eles falaram que agiram em legítima defesa que os homens estavam armados, no caso do Diego, eles falaram a mesma coisa, o Diego, ele morreu no quarteirão onde ele morava com os avós, era também, acho que era uma sexta-feira, ele pegou a moto dele para ir comprar gasolina, um galão de gasolina, porque ele ia levar para o carro do irmão, no posto de gasolina da esquina da casa dele, só que ele foi sem, ele estava de chinelo e sem capacete no Rio de Janeiro e ele passou perto da Vila Militar, no que ele comprou a gasolina e estava voltando para casa, o guardinha, eram dois guardas, eu acho, que estavam guardando a Vila Militar, não sei o que aconteceu, se assustou e fuzilou o Diego, fuzilou o Diego com um tiro nas costas, não teve nem abordagem em nada, não teve nem abordagem em nada, o Diego caiu, ele estava de chinelo e sem capacete e mesmo assim, o processo judicial, no processo judicial, o exército alegou legítima defesa, o que o exército falou? Que o Diego tinha tentado atropelar um militar que estava armado com um fuzil, é uma coisa assim, sem a menor sem o menor cabimento e nesse caso, aconteceu o que acontece na maioria dos casos, a justiça militar, que é uma justiça à parte para julgar os militares, aceitou essa justificativa completamente descapida e fechou, arquivou o caso, então não foi investigado, não foi julgado, a morte do Diego segue impune. Tem algum caso, Natália, em que a justiça militar fez justiça? ou ela só serve para proteger os militares? Dos que você narra? Ela serve muito para proteger os militares, você teve alguns casos em que, de fato, a promotoria militar, a procuradoria militar, não, a promotoria militar, os promotores militares que são civis, eles agiram com bastante empenho, ou seja, tem uma tentativa muito grande de esclarecer uma chacina que ocorreu no Salgueiro, mas que também não dá em nada, eles atuaram bastante bem, eram mulheres promotoras, inclusive eu descrevo isso muito no livro, que conseguiram trazer até a condenação os militares que mataram o Evaldo, e você tem outro caso que é um caso que para mim é muito chocante, é também um dos principais casos do livro, que é o caso do Vitor, Vitor Santiago, o Vitor Santiago, as histórias são muito parecidas, estava vendo a ocupação da Maré em 2014, acho que foi em 2015 isso, e o Vitor Santiago estava voltando de um bar onde ele assistiu o jogo do Flamengo com os amigos, tinha quatro amigos no carro, e era véspera de carnaval, quando eles foram entrar na favela deles, que era Maré, eles estavam indo para casa, não tinham bebido alguma coisa, estavam num clima completamente feliz e o de janeiro prévio de carnaval, eles entraram numa viela e o carro deles foi de novo fuzilado por homens do exército portando fuzils, sempre são assim, são soldados novos, são soldados inexperientes que ficam assustados, são colocados numa situação horrorosa também e fuzilaram o carro do Vitor. mas peraí, ficar assustados que tem um carro entrando numa viela, eles têm preparo, não é possível. É assim, não, assim, não estou dizendo que esses militares não devem ser punidos, eu estou dizendo que aquilo que você falou antes não faz sentido homens treinados para ir para um cenário de guerra ser colocado no meio de uma favela, eles não têm treino para isso. Em qualquer rua, né? Em qualquer rua, não dá, eles não são treinados para isso, e muitos deles, porque assim, quem está ali não são esses generais que têm 60, 70 anos, são experiências, são, muitos deles são jovens, são soldados temporários, enfim, são pessoas que não deveriam estar ali de jeito nenhum. Mas enfim, aí quando eles entrou também o carro foi fuzilado e o Vitor Santiago ele ficou paraplégico, tetraplégico, não, desculpa, ele ficou paraplégico, nunca mais pode mexer as pernas, ele teve, inclusive perdeu metade de uma das pernas porque gangrenou. E ele, ele foi, ele não, o colega dele que estava, que era um motorista, era quem estava sendo investigado na Justiça Militar como autor do crime, não havia, o Justiça Militar não estava investigando os soldados. Como se o colega dele, do lado dele, fuzilou o carro inteiro e ele... não, ele estava sendo investigado pelo mesmo motivo que o Diego, por tentar atropelar os soldados, você acredita numa coisa dessas? E aí, houve um grande processo judicial, também teve cobertura da imprensa, a mãe do Vitor era uma mulher muito guerreira, mas muito guerreira mesmo, ela conseguiu juntar provas, ela conseguiu reverter, ou seja, os militares foram a julgamento, só que os militares foram absolvidos, os militares foram absolvidos, porque a juíza catou o argumento da promotoria militar de que eles agiram sob legítima defesa imaginária. Ele falou... Nossa! Ou seja, porque eles imaginaram que estavam sob perigo, eles tinham o direito de matar, é uma coisa assim assustadora. Claro, claro. E aí, tem um viés de cor de pele nessas histórias todas, Natália? Olha, a grande maioria são negros sim, mas também a grande maioria dos soldados, porque eu estou falando assim, os soldados, eles vêm de uma demografia muito parecida às vítimas. Quem vai ser soldado temporada dos estes também são meninos pobres, também são meninos negros, muitos, inclusive, da mesma região, outros de regiões distantes, mas muitos, inclusive, da Baixada Fluminense. Então, assim como os policiais, na verdade, também existem muitos policiais negros, mas sim, as principais vítimas eram homens e negros, algum caso de uma mulher, acho que é um caso de uma mulher que é muito triste também, que é uma mulher que é morta na janela da sua casa, mas assim, o que principalmente, acho que fica muito marcado nesse caso, é assim, há uma grande impunidade, que é uma consequência da impunidade na ditadura, Maria Rita, porque é o seguinte, até hoje, nenhum militar foi punido pelos crimes que fizeram na ditadura, até hoje, a gente continua passando pano na cabeça de militares que cometem crimes, e aí você vê isso se multiplicar a mil no governo Bolsonaro, falando de crimes contra a administração pública, crimes contra a vida, no caso da péssima gestão da pandemia, você vê o general Pazuello que descumpriu a regra militar entrando em palanque, você tem uma quantidade de crimes que só vai crescendo, e o problema é que a gente não pune os militares, a gente não impôs o controle civil sobre as forças armadas, então eu vejo isso tudo como uma grande continuidade. Eu concordo com você, e veja, a presidenta Dilma só conseguiu criar uma comissão da verdade, só conseguiu aprovar no Congresso a comissão da verdade, porque ela negociou que não fosse uma comissão da verdade da justiça, foi só uma comissão da verdade, só para investigar, ou seja, o Brasil já não teve uma comissão da verdade logo depois da ditadura, não julgou, eu acho que eu te falei isso, não sei, quando eu, numas férias ali, quando eu ainda estava na comissão da verdade, eu fui visitar os três países que tiveram ditadura, fui por minha conta, de férias, mas também, como eu era da comissão, eu fiz contato com as comissões da verdade desses lugares, visitei memoriais e tudo mais, e na Argentina, que foi o lugar onde teve a maior número, eles têm 30 mil mortos e desaparecidos, na Argentina, eles ainda estavam julgando, é um processo tão longo, eles ainda estavam julgando, eu até fui assistir esse julgamento, julgando assim, um guardinha de uma cidade pequena, que foi o cara que levou, foi capturar em casa e levar para a polícia um desaparecido político, mas estavam julgando, quer dizer, ali, e a presidenta Dilma só conseguiu aprovar porque ela tirou da comissão essa segunda função, da verdade e da justiça, mesmo assim, só tendo sido uma comissão da verdade que trouxe as notícias, incomodou metade do país. Exatamente, incomodou e aí trouxe essas escolências, que estavam no armário que eram representados apenas pelo Bolsonaro, mas assim, eu acho que toda essa situação de violência que a gente está vivendo hoje, violência política do qual a gente já falou, o bolsonarismo, que é muito militarista, pró-arma e contra a democracia, faz parte do fato de que o Brasil não resolveu esse problema, o Brasil não puniu quem participou da ditadura, o Brasil permitiu que as suas forças armadas continuassem louvando a ditadura, porque louvavam, sim, durante, antes mesmo de Bolsonaro, e eu mostro isso no livro, e aí você tem um país que não progride, fica parado no tempo e o passado volta para nos assombrar. É, não é o nosso tema, não é o tema do seu livro, mas vale lembrar também que é um país que teve três séculos de escravidão, três séculos, e que quando terminou a escravidão, finalmente, um pouco porque já não valia a pena para alguns fazendeiros, não foi tanto assim, uma coisa tão gloriosa assim, não houve nenhuma reparação como houve em alguns estados do sul dos Estados Unidos. Ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam forçadas, o fazendeiro que tinha 500 escravos, sei lá, ele joga 450 na rua, explora os 50 que sobraram, e aí se cria a ideia, o preconceito de raça já existia, já vieram os africanos para cá como escravizados, então, há uma convicção de que eles eram inferiores, e depois se cria a ideia de que o negro é vagabundo, de que o negro é bandido, e esse preconceito fica, a polícia continua matando mais negros, e por que que eles ficavam nas ruas? E não é que houve um aumento horrível da caridade, eles ficavam fazendo qualquer tipo de bico, criar o samba, tem uma história comprida aí, para contar, que não é o nosso tema hoje. Mas, enfim, não só a polícia mata muito, como mata muito, muito mais negros, Exatamente, você tem toda razão, e você sabe que, pensando nisso, é justamente, me arrepia, porque agora parece que houve um evento com o próprio Michel Temer, o passador de pano geral da República, e recentemente, em que ele começou a advogar, ele está colocando na sociedade, fazendo um lobby muito aberto, para que se Lula ganhar, ele anistia o Bolsonaro por todos os crimes contra a nossa democracia que ele fez nos últimos quatro anos, e isso me dá um arrepio, só de pensar, justamente, porque, essa é a história do Brasil, é a história de homens da elite brancos, que entram, fazem um acordo entre eles, e não existe reparação, não existe, não existe tentamento de Deus que foram cometidos historicamente, assim, se tu, tomara, que não, que caso o Lula ganhe, isso não aconteça mais uma vez, porque a gente sabe o que acontece, os esqueletos continuam no armário, continuam na nossa sociedade, a sociedade continua violenta igual, os crimes continuam impunes. Impunes. Natália, acho que essa foi a conversa solta mais brava, assim, nos dois sentidos, de qual a ordem sua e de como nós estamos bravas com essa situação, não é? Mas a bravura maior é a sua, de ter escrito, e vou, de novo, divulgar para os ouvintes que pegaram já depois do começo, Natália Viana, Dano Colateral, A Intervenção dos Militares na Segurança Pública da Editora Objetiva. Muito obrigada, você é muito corajosa também, e até qualquer hora que a gente se encontre sem ser para lamentar o que está acontecendo. Um abraço, Natália. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, ouvintes. Obrigada para todos. Tchau, tchau. Obrigada, Maria Rita, de novo. Até. Até. Tchau, tchau.